A Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, telespectadores, que nos deu a permissão de entrarmos no seu lar, a aproveitar a sua audiência, esse tempo que você nos deu para ouvir a Palavra de Deus. Nós trouxemos aqui uma mensagem da parte do Senhor para o nosso entendimento a respeito do projeto de Deus para as nossas vidas. O apóstolo São Paulo foi um homem que foi resgatado por Deus para se tornar um grande discípulo, um grande apóstolo do Senhor. Ele recebeu a revelação divina a respeito da nossa salvação. E ele escreve essa carta aos Efésios trazendo grandes revelações a respeito da salvação da nossa alma. E no capítulo 2 da carta aos Efésios, e no versículo 8, 9 e 10, ele escreve assim, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus, ele criou o ser humano, e criou uma obra-prima, algo grandioso. Ele fez o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus, quer dizer, deu ao homem seu caráter, sua santidade, sua imagem, fez o homem parecido com ele. Deu ao homem tudo o que o homem precisava, uma obra-prima e perfeita da sua criação. Mas o homem falhou, desobedeceu a Deus, deu ouvido ao inimigo das nossas almas. E essa desobediência trouxe o pecado ao mundo, e pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ficamos todos alienados, afastados de Deus. Perdemos essa imagem, perdemos essa aparência de Deus que tínhamos. Perdemos por causa do pecado. A humanidade se corrompeu, e Deus olhou para o ser humano que ele havia criado, com grande amor, com grande dedicação, e viu que o homem se tornou uma coisa má. Ele viu que o coração do homem era má continuamente. Então diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito homem, porque fez uma coisa tão boa, e essa coisa boa se tornou tão má. Mas Deus tinha um projeto de salvar essa humanidade. Não deixou em vão, não deixou à toa, mas fez um projeto. Um projeto de salvação. Um projeto de restaurar essa imagem que o homem perdeu através do pecado. Enquanto o seu projeto não tinha sido consumado, Deus estabeleceu a lei para que viesse colocar o homem no seu devido lugar. Teve a dispensação da lei, que é uma aliança que Deus fez com os homens através de Moisés, que obedecesse os seus mandamentos e guardasse os seus estatutos. O homem prometeu guardar, mas não cumpriu. O homem não tinha condições de guardar a lei. Então a justiça divina punia severamente os transgressores da lei. Porque na realidade Deus, ele via o homem, criou o homem, mas não entendia o homem. Uma coisa é você criar algo e outra coisa é você ser esse algo que você criou. Então Deus não entendia bem o ser humano. Por isso o castigo era severo em cima do povo, era punido com a morte, apedrejamento. Assim porque os transgressores tinham essa punição por causa da lei. Mas Deus, no seu amor infinito, ele mesmo resolveu se tornar homem. O verbo se tornou carne. Deus se tornou um ser humano, semelhante a nós. Quem sabe para nos entender, para nos compreender. E esse Jesus Cristo, que era o verbo de Deus, que era Deus, ele se encarnou, se tornou carne, semelhante a carne do pecado, mas sem ter pecado. Jesus nasceu sem pecado e veio numa carne semelhante a nossa. E Jesus teve os mesmos desejos que nós, teve as mesmas tentações que nós, um ser humano comum como nós. E ele suportou tudo isso e não pecou. Jesus cumpriu toda a lei, foi o único. Nós não podíamos cumprir porque estávamos todos no pecado, mas Jesus não tinha pecado. Então Jesus cumpriu toda a lei e conheceu o ser humano, viveu como que nós vivemos. E por isso ele teve a misericórdia de nós. E Deus viu então que nós não podíamos pagar, não podíamos cumprir a lei. Nós não podíamos nos salvar, nenhum de nós. Jesus disse que para a salvação, para nós, é impossível, para o homem. O homem não pode se salvar. Então Deus nos amou e para cumprir a sua justiça, castigou o seu próprio filho. O castigo é para nós, mas ele passou o castigo para o filho. Porque a lei da justiça tinha que ser cumprido e o transgressor tinha que ser punido. E Jesus cumpriu a lei e foi punido por nós. Deus nos amou e preferiu punir o filho para nos dar a salvação. O que nós devíamos para Deus, Jesus pagou por nós, a Deus. E o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus. E Deus então aceitou o sacrifício de Cristo em prol da nossa salvação. E nos concedeu então esta salvação gratuitamente. É que Paulo diz aqui, porque pela graça sois salvos. Então o Senhor nos deu de graça essa salvação, porque nenhum de nós podíamos nos salvar sozinhos. Nem nossas obras, nem a nossa justiça. Nada de bom que fizéssemos poderia nos dar esta salvação. Então Deus aceitou a justiça do seu filho, Jesus Cristo, creditada em nós. Então Deus não olha para nós pela nossa justiça, mas olha pela justiça do seu filho, que ele aceitou. Jesus cumpriu integralmente toda a exigência de Deus. Jesus satisfez a justiça de Deus em prol da nossa. Então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Então para você ser salvo, para mim ser salvo, só é necessário que nós tenhamos fé em Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O sacrifício já foi pago. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Não vamos ser salvo pelas obras, mas quando aceitamos a Cristo, nós somos transformados numa nova criatura. E diz a Bíblia, fomos feitura sua. Voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Então Deus agora aceita nossas obras, porque Cristo está em nós. Porque o amor de Cristo é derramado no nosso coração pelo Espírito da Graça que nos foi autorgado. Então meu prezado amigo, veja essa palavra. Deus fez tudo por nós. Não precisamos de esforço nenhum para a salvação. Somente crer em Jesus. Jesus decide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. O maior pecado do homem é não crer em Jesus. Porque quem não crer é condenado. Mas se você crer, você pode fazer uma oração comigo. Entregando a sua vida a Cristo. Você pode fazer uma oração abrindo o seu coração para Deus. A Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. E no teu coração tu creres, tu serás salvo. Porque com o coração se crer para a justiça. E com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Amado Deus e Pai Celestial. Olha para esta pessoa, meu Deus, que ouviu a tua palavra, Pai. E que nesse momento creu no nosso Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que aquele que crer será salvo. Por isso, meu Deus, nesta hora, esta pessoa que creu na tua palavra. E que confessa o teu nome agora como Senhor da sua vida. Que o Senhor conceda-lhe o perdão. E que ele seja transformado em Cristo Jesus. A mesma imagem da tua glória, Senhor. E que teu Espírito Santo possa entrar nesta vida. Tornando esta vida uma nova criatura. E o nome desta pessoa escrita no livro da vida para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.